Oi meninas, oi meninos, como prometido eu voltei com esse vídeo, não repare que ele tá um pouco longo ou repare, não pule nada, ele tá um pouco longo, mas foi porque eu quis dar uma ideia passo a passo de tudo então por isso que ele ficou longo, não pule o vídeo, não acelere, deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal e lembrando, se você nunca trabalhou com ovo de colher e quer começar a trabalhar só pra fazer isso pra família, dica, você pode pegar essas ideias e passar pro ovo de colher, tá bom? deixe aqui nos comentários alguma coisa que você queira que eu grave aqui, que eu grave pra vocês porque eu tenho tantas ideias, mas às vezes nem tudo que eu quero gravar aqui é o que você tá afim de fazer aí, tá bom? Hoje eu resolvi procurar essa frente aqui, eu tava procurando um lugar pra gravar onde, aonde, fundo branco de novo, fundo branco de novo, aí decidi gravar assim, encontrei eu não sei, porque aquelas árvores lá atrás, árvore aqui, árvore ali, árvore ali, acho que deixou legal Então, sem mais delonga, vamos ao vídeo Sucesso pra você hoje e sempre Se eu vim aqui dar a receita pra vocês é porque eu quero sim que vocês ganham o dinheiro de vocês, tá bom? Um beijo e vamos para o vídeo Então meus amores, como disse que promessa é dívida, então eu voltei, eu prometi pra vocês, então eu voltei pra mostrar A receita do brownie é a mesma do ovo que a gente postou, então eu vou deixar o link aqui na descrição Se você não viu ainda, casquinha feita com... casquinha de ovo feita com o brownie, tá? Se você não viu, eu vou deixar o link na descrição Aqui é a mesma receita, ou seja, eu tô fazendo meia receita Nessa receita também vai nozes, triturada, pra dar aquela crocância, o amidoinha, enfim Mas, ou o próprio chocolate branco, picadinho, macadâmia Mas, no meu caso, eu não vou precisar disso que é pra outra função, tá bom? O que tem diferente aqui que não tinha na outra receita? Que na receita original é chocolate meio amargo Aquele dia eu não tinha, só na montagem que eu tive, porque eu fui na rua, comprei, enfim Ah, tá, como eu tô fazendo meia receita No outro vídeo eu não citei a quantidade que eu usei na metade, eu botei na receita inteira Aqui eu vou dividir pra vocês, aqui tem 110 de farinha de trigo E aqui tem 250 de açúcar refinado Uma pitaginha de sal, baunilha 90 gramas de chocolate, só eu coloquei 100, que é aquele quadradinho E a manteiga também, que é 90 gramas, é a manteiga sem sal, tá? Então vamos lá Batendo na batedeira, até dobrar de volume Vamos peneirar somente na hora Na outra receita foi cacau em pó Porque o chocolate não era meio amargo Nesse aqui, eu vou ver se eu quero colocar um pouquinho de cacau em pó ou não Mas eu acho que eu não vou colocar Aqui eu vou levar no microondas os dois pra derreter Você coloca 30 segundos, mistura, mais 30, mistura Até ficar derretido, beleza? A vasilha que vocês querem contar, eu não respondi Pra fazer duas cascas de 250 de ovo, né? No caso do vídeo lá Essa aqui é 21, é 31 por 21, tá bom? Mas não precisa ser usada justamente a minha não Você mede mais ou menos o ovo Não pode ficar muito grosso nem muito fino Ou seja, a receita inteira, se você tiver um forno grande É pra te render 4 casquinhas de ovo de colher de brownie, tá bom? Pronto, galera Bati Olha E derreti A nossa manteiga com chocolate Vou misturar E pode raspar bem raspadinho Nesse caso aqui já é bom Colocar o foie Pra funcionar Mas deixa essa aqui pra gente raspar o fundo também Depois estiver pronto, tá? Colocamos aqui também, gente Que eu esqueci de colocar a baunilha E a pitadinha de sal A pitadinha de sal você já poderia ter colocado Do finalzinho que tava batendo, tá? Pronto Agora eu simplesmente vou Peneirar essa farinha aos poucos aqui Dividir pelo menos em duas, três partes O forno já tá pré-aquecido O tempo dele, gente Você vai ter que diminuir, tá? Sabe quando ele estiver pronto? Você vai triscar o dedo E ele estiver assim É uma casquinha que não suja a sua mão em cima Aí na dúvida Você enfia o palito Se o palito ficar Ele vir molhado É porque não tá pronto Agora se o palito sair Com uns grudinhos assim De massa de bolo Como é que eu vou te explicar? Sai uns Eu vou ter que te mostrar mesmo Não tem jeito Lembrando Se quiser colocar alguma coisa Pra ficar crocante Pode colocar nesse finalzinho aqui agora E claro, né? Se for vender os pedaços Você faz mais grossinho Então, meus amores Como o brownie não pode ter isso Ele resseca e vira um bolo Eu tirei o primeiro ponto pra vocês Olha Ele tá brilhoso Quer ver? É que... Vou pôr aqui mesmo Ele tá brilhoso o palito O que significa Que ele ainda tá cru Tá? Olha aqui, ó Ó Tá molhado, tá? Agora daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês E aí já não fica molhadinho Mais assim não Ele vem uma farofinha Junto os farelinhos assim Grudados, sabe? Já mostro pra vocês Pronto, meus amores Vamos lá Ó A gente vai enfiar o palito Tudo bem que aqui ele tá saindo seco Mas Ele vem Pedecinhos de bolo grudado Até que esse aqui não tá saindo Mas o certo é essa Tá vendo aqui, ó Tá saindo, ó Se vocês conseguem ver Tem farelinhos de bolo grudado Ó Farelinhos, tá? É porque esse aqui é baixo também Olha aqui, ó Farelos de bolo grudado no palito Isso significa que o nosso bolo tá Nosso cupcake Nossa massa tá ótima Agora deixa esfriar E a gente já volta Tá bom? Outra coisa Você pode untar com farinha de trigo E fermento Farinha de trigo e manteiga Mas como eu tenho papel manteiga Eu facilitei minha vida E soltei com papel manteiga E passei a manteiguinha em cima Porque nesse caso Nem precisa tanto Mas no caso do ovo mesmo É melhor você tirar Pra colocar aqui e medir Tá bom? Lembrando que essa receita inteira Vai dar dois desse aqui Que vai dar dois e duzentos e cinquenta Ele vai sobrar bastante ainda Pra você poder fazer alguma coisa no pote Tá bom? Aqui no canal já tem também, tá, gente? Brownie no pote Então Essa parte aqui Que eu vou cortar pra vocês Que eu vou mostrar eu cortando Ela já é da terceira vez que faço Tá? Porque se eu não colocou no primeiro, Cris Porque, cara Você vai aprender um truque Vai ali, vai aqui Então O que eu aprendi é que Vai render doze unidades Então A primeira coisa que eu faço É cortar logo Os doze discos E aí depois Sigo montando Que eu já vou mostrar pra vocês Entendeu? Nada na vida é tão perfeito Tão certo assim Que não possa ser mudado Ser inventado Ser criado Enfim Ó, essa massa de baunilha mesmo No canal Já mudei ela duas vezes E pensei em mudar de novo Fiz um teste ali Gostei Vamos que vamos Um, dois, três, quatro Pronto Vou fazer mais um Pronto Agora essa parte aqui É pra gente poder fazer o Como é que fala? A lateral Vamos pegar Vamos pegar Que fica uma pequena Que fica uma pequena bem bonita E aqui eu vou fazer isso aqui Ó Com a mãozinha apertando Pra ficar bem retinho E na hora que você for trabalhar com chocolate Ele dá um acabamento melhor Ele dá um acabamento melhor Tá vendo aqui? Pra eu mostrar pra vocês Que eu tô gravando Pra vocês Mas não demora não É uma coisa rápida Aí lembrando, né, gente Tanto a lateral Quanto o fundo A casquinha é sempre pra fora Já vou mostrar pra vocês Como que fica Tá? Pronto, ó Opa O fundinho caiu Porque eu não tinha nada grudado nele aqui ainda Só fica fixo Quando Olha aqui Fica doidinho assim, ó Ontem eu fiz Ontem Foi anteontem Eu fiz Vou mostrar pra vocês Uma foto que eu tirei Bem bonita aí Então, meus amores Depois que eu Peguei todos aqueles pedacinhos Que ficaram em volta Do círculo que eu cortei Aí sim A lateral Eu vou fazendo Cortando essas tirinhas Tá bom? Pronto, galerinha Aqui eu tenho Cobertura Meia marmo Da marca Harold Mas pode ser Qual a outra Que eu usei Gostei também Mavalério Você vai pegar E fazer esse acabamento Aqui em cima Colocando um pouco Chocolate Claro que ele tem que dar Mais líquido Depois você vai Colocar No meio E aí Com a colher Menor Você pode fazer Isso com todos Primeiro, tá bom? Deixa eu fazer logo com todos Porque assim a gente Acelera o processo Tirei a luva Porque nesse momento Eu não preciso de luva E também porque eu ia Abrir o Micro-ondas E aí vai ficar legal Né, gente? Que a luva é pra você Você bota a luva Pegar no alimento Vai ficar com ela Andando Abrindo geladeira Abrindo isso Abrindo aquilo Sendo assim É melhor seguir Então a vigilância Lá do sul Lá da onde eu morava Lá é assim, ó Não é com luva Cada vigilância Tem as suas regras Acho que é uma coisa assim Eu só sei que lá A dica é Trabalhar com unha curtinha Sem esmalte Né, gente? Sem esmalte E aí Sem luva Unha curta Sem esmalte Por quê? Porque eles falam que Quando você tá com a luva Você não sente Aquela vontade De lavar a mão Porque a mão tá Sempre protegida, né? Então você não tá assistindo Nada colando Você não tá assistindo Aquela sujeirinha E aí você vai pegando em tudo Pegando geladeira Pegando isso Pegando, pegando Pegando Porque assim Se a ideia da luva For só pra você Colocar, pegar o alimento Ok, beleza Mas nem todo mundo faz isso Colocar a luva Que é fazer tudo Aí tá protegendo a mão Não o alimento, né? E aí Com, sem luva no caso Você tá toda hora Lavando a mão Secando Aí só que aí É claro, né? Com papel toalha Seca a mão Em casa Que eu tô fazendo doce Papel toalha Meu Deus Gato muito Aí pronto Aqui você faz isso aqui, ó Espalha em cima E pega o fundo Leva pra cima, ó Pra cobrir o fundinho Aqui ficou um pouquinho Mais grossinho E vou trazer aqui Então se você Vendeu Deu certo Compra três dessa Que é o que eu vou fazer Agora você vem com uma faca Não a parte que corta Só essa aqui, ó Fazendo Um acabamento Pra na hora que você For desmontar Ficar legal Tá bom? É só fazer isso aqui, ó Levando Pra dentro Da própria casquinha Ó Já tá ótimo Parece que não Já tá perfeito Depois vocês vão ver Como é que fica Bom, gente Geladeira E Esperar secar Quando secar É só desvirar Vou mostrar pra vocês Como que é facinho Prontinho, galera Já secou Agora eu vou colocar Minha luva Porque Agora a gente vai ter Contato com o alimento Tudo, galera Ó Virei Então Se você fizer o brown Um dia anterior Vai ficar Olha aqui Que facinho Isso aí Eu já ia falar Que um dia anterior É quando você Ah, sai mais fácil Foi a primeira vez Eu fiz assim Só que olha só Que perfeito que tá Saiu tranquilinho De boa Tá? Opa Só porque eu falei, né Mas Isso aqui não tem Problema, gente E aí Quanto mais você limpa Mais bonitinho Fica Olha aqui que lindo Ó Quando você faz aquela Aquina certinha Tá? Olha Então pronto Aí Você vai colocando Mantendo na geladeira Não precisa Mas como meu brown Tá fresquinho Eu vou mantendo na geladeira E o que que eu faço Agora com essa O que que eu faço Agora com isso aqui Eu limpo Tá? Se você não limpar Ele vai grudar Beleza? Limpa E pronto Repete tudo De novo Não tem segredo Só limpo dentro Tá? E vou repetir Todo o processo E aí Nesse mesmo vídeo Fazer três recheios Diferentes Mas Eu acho que vai ficar escuro Vai dar tempo Vai se deixar pra amanhã E mais alguma Mais uma coisa pra fazer Então eu vou fazer O que eu puder Dentro desse vídeo Tá bom? Então tá Quando eu tiver com todas as casquinhas prontas Eu volto pra gente fazer Fazer o recheio Valeu? Vamos, amores Enquanto a gente Tá fazendo as nossas casquinhas Eu já vou adiantar o recheio Porque eu quero já Que ele tenha uma textura Na hora que a gente for montar Então Eu estou fazendo Demonstração pra vocês Se você em casa quiser escolher Uma receita só Pra fazer no dia Aí você vai fazer a receita inteira Nesse caso aqui inteira Mas eu quero fazer Três sabores Tá bom? Nesse mesmo vídeo Porque eu sou dessas Tomara que esse vídeo Tenha bastante like Né, galera? Vou deixar like pra vocês aí Ou pra mim aí Eu vou bater Esses três Dois ingredientes Um creme de leite E um leite condensado Beleza? Beleza, né? Depois que eu bati Eu vou separar Ou por peso Ou por Copo Medida de copo Você mede o volume total Depois divide ao meio Certo? Ou por balança Pesa tudo Depois divide ao meio Bati os dois Divido ao meio Ok? Pronto Dividi Aqui eu tenho Pó de suco De morango E pó de suco De maracujá Aqui eu tenho 50 gramas de chocolate branco E aqui eu tenho 50 gramas de chocolate branco Simples Eu vou bater Esses dois aqui No liquidificador Isso aqui derretido Com o liquidificador ligado Eu vou colocando Até terminar tudo Pronto Já foi A mesma coisa Eu vou bater Esse aqui E vou colocar Esse aqui Tá bom? Beleza? O ideal seria A gente tá com Um saquinho pra todas Mas Como eu não tô muito afim De usar um saquinho Pra todas Eu vou simplesmente Colocando aqui O ideal é a gente colocar E não ter que tirar excesso Tá, gente? Dar a batidinha Pra sentar Aqui acho que eu coloquei Demais Mamãe Oi, linda Pronto Fica lá com o papai Prende o tal Eu já tô indo lá Te ajudar, tá? Vamos lá Vamos montar Três, então Depois Se vocês quiserem ver Como que eu aproveitei Esse recheio aqui Que estão aqui Vocês me falam Porque olha só Vai sobrar de recheio Tá bom? Aí, galera A de morango A gente vai Colocar o que? A nossa Nutella Colocar Coloca do jeito que você quiser Decoraçãozinha Enfim Pode deixar desse jeito Ou pode vir com um palito De dente Fazendo Uma brincadeira Acho que a ideia Da brincadeira aqui Fica interessante Talvez Talvez teria que deixar um pouquinho mais No microondas Tá? A nossa misturinha de Nosso Nutella No saquinho O ideal é puxar pra dentro E pra fora Porém Eu tô gostando do efeito Só puxado pra fora Hoje Que acaba dando acabamento Aqui na lateralzinha Tá? Agora vamos para A de maracujá Três de maracujá Acho que eu tô Exagerando na mão Aqui, gente Mas não tem problema A gente Com a faca A gente consegue Tirar O excesso Tá? Central Na confeitaria A confeitaria Não é pra ter estresse É pra ser um lugar De amor Beleza? Se você quisesse Aqui colocar Uma geleia De maracujá Ficaria Perfeito Agora A gente pode fazer Duas maneiras A gente pode Vim Com esse nosso Recheio De maracujá Colocando Só na metade E deixando O nosso Recheio De De maracujá Que tá lindo A aparecer E depois Com o granulado A gente Vim Claro que a gente Tem que ter Uma vasilha Embaixo Tá? Pra gente não Poder fazer Uma meleca Aqui A gente vem Dando Esse acabamento Eu tenho certeza Que em casa Quando você fizer Você vai caprichar Mais Porque você vai Pegar um sabor Só pra fazer Ó Olha que lindinho Tá vendo? Mais uma Casquinha Pronta Olha aqui Meus amores Com o palitinho Eu dou um acabamento Aqui nesse meio Tá? Que fica super interessante Gente Ora Vamos montar Três De doce De leite A gente Pode Simplesmente Começar Com o Dece de leite No fundo Bom Sendo doce de leite Gente Vocês tem que colocar Um preço diferenciado Tá? Doce de leite Ele é puro Gente Não tem mistura Então Ele acaba sendo Mais caro Ainda mais Esse meu Doce de leite Não coloco Nada nele A não ser Sal Ou flor de sal Depende muito Raro Eu colocar Creme de leite A não ser Quando o pedido É de uma senhora De idade Que aí eu fico Senhora de idade Realmente não gosta De coisa muito doce Aí além de eu Colocar o sal Eu coloco Mas é muito pouco Tipo assim Pra 800 gramas De dor de leite Eu coloco Meia caixinha Só pra dar aquela Quebrada mesmo Tá bom? Bom Aqui tá A nossa de dor de leite A de dor de leite A gente vai finalizar Com o paçoca A gente pega a paçoca Quebra bem Petititinha E aí A gente pega E finaliza Aqui ó Somente Nesse acabamento Aqui E aí Eu vou colocar Flor de sal No meio O que são flor de sal? Se você não tiver flor de sal O que que você faz? Você coloca uma pitadinha De sal Na hora que você estiver mexendo Doce de leite Lembrando Se você mexer demais Doce de leite Ele perde o ponto de bico Tá? Aí aqui A gente vai vir com Uma pitanguinha em cima Tomara que ela fica Ela quer ser gulosa Eu quero ser bem pequena Pronto Agora essas três aqui A gente vai fazer Um bem bolado A gente vai colocar Um pouquinho de cada Um pouquinho de morango Um pouquinho De chocolate E um pouquinho De maracujá Pronto meus amores Aqui não tem muito o que fazer Mais não É só dar um jeitinho mesmo E ficou lindo Show de bola Agora eu vou tirar foto Vou fazer Vou botar pra vender Todo mundo vai perguntar Cris Qual o preço que eu posso vender Gente Isso aqui Depende muito De cada cidade Quanto você gastou Tá bom? Mas é o valor De um brownie Mais caro um pouquinho Tá bom? Aqui em São Pedro Tem brownie de quatro De cinco De três em cinquenta Tá bom? Eu vou limpar aqui Tirar essa luva Me organizar E a gente já volta Então meus amores Eu tava pensando Qual que eu ia pegar aqui Pra degustar Pra vocês Já saiu já Uma Nem consegui tirar foto direito Já saiu uma E duas Dessa e uma dessa Então tá Então eu vou escolher Qual Nossa Hum Vamos de morango Vou mostrar a textura Pra vocês Eu queria morder todas Mas é gula Tá bom? Hum 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 O interessante aqui Gente É que quando você Amassa o brownie Aquela casquinha Interessante dele Você perde Que você amassa Um pouco Só que com o chocolate Fininho Que você passou Por dentro Criou outra casquinha Mais interessante ainda Olha isso aqui Hum 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 Muito Muito bom Hum Muito bom mesmo Nossa senhora Nossa Fico por aqui Não saia Se deixar seu like Mais foto lá no instagram Beijos e boas vendas Beijos e boas vendas Beijos e boas vendas